Olha, minha gente, e agora sinta-se UAU, tem vinheta e tudo. Vai, roda. Sinta-se UAU, fala tudo. Hoje quem você traz pra nós e pro palco do nosso programa? Primeiro eu queria convidar os outros cabeleireiros que participaram dessa transformação com a gente. A Carla Sandra e a Cleidiane. Oi, minha mãe. Bem-vindas, profissionais maravilhosos. Essa flor também faz make maravilhosos. As meninas, a Débora. E agora nós vamos chamar a Débora e a... Débora e a Gisele. Olha que lindas, bem-vindas. Fala tudo. Então, a Débora, ela estava completamente com o cabelo escuro, natural. Ela estava com o semblante muito juvenil, né? E aí a gente fez essa proposta de loiro pra poder deixar... Transformar a mulher que ela é, né? Pra demonstrar a beleza dela com esses pontos de luminosidade. Olha, essa raiz do cabelo dela é uma raiz esfumada, natural, com ponto de luminosidade na ponta. Que é o famoso reconto, que tá super em alta. Agora a tendência pra 2018 é transformar o seu loiro em mechas pontuais. Não aquela cabelo uniforme, mas com ponto de luminosidade. Ou seja, é possível que quem tem o cabelo escuro, fica loira. Atenção, meninas. Isso. Existe um efeito de loiro para cada cliente. Então é só vocês irem... É chocante. É chocante. Existe. Então assim, pra qualquer tipo de mulher, a gente encontra uma nuância adequada, um efeito de loiro adequado pra ela. Maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Adorei a mudança dela. Foi radical. Você gostou, minha linda? Foi radical. É demais. Foi linda. E detalhe, né, gente? Com o cabelo saudável, que é o que interessa. Às vezes as pessoas querem ficar... Querem ficar loira de todo jeito. E tem o limite do cabelo, né? Isso mesmo. Mas assim, trabalhar com muitos produtos, né? A gente tá com essa parceria com a distribuidora Premier, que disponibiliza os produtos da L'Oreal, que é incrível. A utilização de um protetor de mecha é incrível. Então a gente tem essa segurança muito grande na hora de transformar. Não é só dar um resultado maravilhoso e a cliente não saber cuidar. Então eu me preocupei muito, que ela não queria danificar tanto o cabelo dela. Essa foi a maior preocupação e ela conseguiu um resultado bem satisfatório. E o Cecília, aquele cabeleireiro que mantém o tamanho do nosso cabelo. Desde que a gente chega, eles vão lá e cortam tudo, né, gente? O cabelo demora pra crescer ele, não. Ele vai lá e ó... Só um dentinho. E o cabelo cresce. Uma mão maravilhosa. Obrigada. Deus te abençoe, tá bom? Obrigada. Ficou linda. E, Max, obrigada. O make tá top. E agora essa linda aqui. Vamos aqui pra Carlinha. Carlinha, bem-vinda. Esse make tá maravilhoso. E o cabelo? Fala. O cabelo dela, né, a gente transformou, porque ela tava com mais mexe a ficar envelhecida. E resolvimos mudar a cor. Não tem mais caramelo, avelã. O dia a dia do clima da gente que é bem quente, mas estumada, pra gente não ver o contrário. E alguns pontos de luminosidade. Parabéns, Fala. Ficou lindo. Muito lindo mesmo. Olha o antes e depois dela, gente. Olha lá. Olha lá. Olha aqui. O pessoal vai lá. Olha aí, ó. Solta. Eu quero ver a imagem inteira. Isso. Parabéns, Carlinha. Obrigada pela sua presença. O make sempre maravilhoso. Tem um make pra cada ocasião. Não é? E maquiagem é paixão. Na minha opinião, tem sim. Um make pra cada ocasião. Mas hoje a clientela tá pedindo muito uma maquiagem mais clean. Uma base mais tranquila. Nada de muito carrega. É isso aí. Obrigada pela sua presença. A maquiagem. Tá linda demais, né, gente? Adorei, adorei tudo. Cecília e Júlio, quem quiser participar do Cita-se UAU. Isso. Quem quiser participar é só enviar vídeo ou foto pro arroba programa algo mais ou arroba ceciliojrré, que é o meu Instagram e o do programa, né? Eu estou selecionando todos os dias, eu pego os contatos das participantes e entro em contato. Então você que foi selecionado, a gente vai estar entrando em contato pra convidar você a vir se sentir UAU. Maravilhoso. 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 Obrigado.